Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, já vai deixando aquele like brabo, tá começando o Bom Dia Análise e o Mercadinho começou animado, inclusive pelo que eu vi aqui já teve até um leilão aqui depois da abertura do mercado aqui, mas enfim, tá? Nem importa muito, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram, lembre-se que o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de Membros B3 já está no primeiro comentário, tá bom? 3.37 bi de volume, mas não é isso que importa, o que importa está depois da vinheta. Bora lá então, oizinha na tela ali no 1.06, uma leve queda no dia de ontem, mas fica bem óbvio que nós estamos em um patamar já diferenciado do ativo, tá? 204.6 milhões de alugadas, entra um pouquinho mais de venda, na soizinha aí o natural seria uma leve correção, né? Afinal está bem esticado. Eu espero que não tenha, lembrando que hoje é dia 2, quarta-feira que vem dia 9, nós teremos aí uma decisão do CAD provavelmente, todo mundo de olho aí na ação da Oi, tendo uma futura explosão do ativo, tá bom? Por enquanto é rompimento de uma linha de tendência de baixa e vale a pena prestar atenção, tá bom? Olha lá o ativo dando uma acordadinha. De olho na Oi e de olho na área de membros, se você não viu o Bom Dia de Membros de hoje e a live de ontem de membros, está perdendo tempo. Lembrando, tem cupom especial para o pacote curso completo só até o meio-dia de hoje, dia 2, lá na área de membros, tá bom? É só você entrar lá na área de membros, na aba comunidade, sendo membro do canal você verá todas as postagens e um cupomzinho até meio-dia, tá? Aproveita aí, não bobeia, venha ser membro do canal, aproveita esse cupomzinho até meio-dia, tá? Oizinha aí, 0,93% aí de queda, bem tranquilo aí, uma semana de alta mesmo assim, tá bom? Mas eu espero mais aí, vamos ver o que acontece no dia de hoje, tá? A nossa IRB lá no 4,67, a taxa do tomador está alta, né? Pagamento de 3,32 e o preço mede no 3,45, a quantidade de contratos volta a subir. Então, 51,3 milhões, IRBzinha 1,53% de alta. Chegou a tocar lá o 3,41, deixa uma espécie de reversão para alta aí. A nossa querida IRB, 1,53%, a LTBzinha ali a ser tocada de olho em IRB Brasil. Bem no fundo do poço, balanço logo ali, né, 24 de fevereiro, tá bom? Então, de olho em IRBzinha ali, está no fundo do poço. Na minha opinião, vale um trabalho de posição se você não tiver mais nada para comprar, tá bom? Mas tem ativos bem mais interessantes que IRB, não que você deva abandonar sua posição, tá? Eu ainda estou holdando IRB aí para o longo prazo, tá? Luziminas lá no 16,59, acabou subindo junto com o Vale, 623 milhões de volume, redução de alugadas aí. A gente tem uma usiminas retomando uma alta aí, 3,88%, rompimento aqui do patamar do 16,38%, a região de resistência, mas o que a gente tem que prestar atenção é o 17,25%, um pouquinho mais acima. Tem LTVzinha, olha lá, LTVzona ali, a ser tocada e rompida no longo prazo, tá bom? De olho em usimin 5, tá? Gráfico mensal de longas altas aqui, inclusive, tá? Agora, tá numa certa região de resistência, que é o 17,25, cuidado com repiques e volatilidade no ativo, mas não tem como mentir, tá seguindo meio que uma valizinha mesmo, tá? Tem uma LTAzinha aqui, vai ter briga de LTA, LTB provavelmente. De olho em usiminas, quem não comprou na baixa vai comprar um pouquinho mais caro, mas pode ser uma comprinha boa ainda, tá? BRKM5, lá no 51,36, 24,4 milhões ali de alugadas, BRKM5 ali, 4,45% de alta, 219,31 milhões. Nós temos uma região do 49,03 como suporte, gráfico mensal respeitou esse patamar, e agora em fevereiro volta a engatar uma alta, tá bom? Então, a semana passada também brigou nesse patamar, no gráfico diário. Na... Hoje é quarta, né? Hoje é quarta? É. Então, no gráfico diário, foi sexta, foi quinta-feira, e na quarta-feira, quarta e quinta-feira ficaram abaixo do 49,03, 56,90. Logo ali, tem região de resistência aqui, meio que prestes a ser rompida, tá? Atenção para esse patamar aqui de BRKM5, tá bom? Acho que tem uma comprinha agora, que fez repique e mostrou força aqui no 49,03, para segurar o ativo, tá? De olho em BRKM5. CSNA3, aí, companhia siderúrgica, né? A própria XP, lá no Bombe de Notícias, eu trouxe para vocês, a própria XP tem uma expectativa ali de siderurgia ter um bom balanço, tá? E ela volta a subir também, 790 milhões, acaba subindo um pouquinho também os alugados, é claro, 28,48 é logo ali como região de resistência, teve uma volatilidade um pouquinho chata aqui nos últimos dias, e trouxe uma briga ali perto do 24,26 aqui como suporte, mas aí volta uma pancada de alta, bastante volatilidade, 10% em dois dias ali, entre mínimo e máxima, nós temos um rompimento novamente do 26,15, e a mesma coisa que eu falei ali para BRKM5, nós temos uma região aqui intermediária de resistência, tá bom? A ser rompida agora aqui para buscar o 28,48 e seguirmos uma jornadinha de alta, tá? De olho aí em CSNA3, uma ponta compradora, acho que no gráfico diário, semanal faz mais sentido, mas no mensal também, não, tá bonito, tudo bonito aqui, tá? Jornadinha de alta do ativo, tem até uma LTAzinha aqui se você quiser traçar, para observar ali até os 28,48 de olho nesta bendita, tá? Nós temos aqui uma Vale 13, ela no 85,31, com 107 milhões de contratos aí, sobe bastante o volume de alugadas, tá? E sobe bastante a cotação também, né? Eu mesmo estava achando que ela ia buscar ali os 77,20, acabou que deu um boom de alta, ele buscou 85,15 e fechou acima, fechou acima de 85,15, tá? Bela alta aí, levando o nosso IBOV para o alto, 5,49% a nossa Valezinha. Eu não me posicionaria agora, eu acho que Vale agora é para quem já está posicionado, ou para quem quer realizar, tá? Ainda assim, nós temos uma tendencinha de queda aqui, meio suspeitinha, vamos observar hoje, seria interessante ver uma Vale lá no 88,37, região de resistência para quem ficou no ativo, tá? Se não, eu acho que pode ser que entre mais queda ainda. Atenção aí para uma Valezinha, nosso mini índice ainda animado, vamos ver o que acontece no dia de hoje, tá? Nós temos uma BID11, também acordou lá no 2808, 218 milhões de aluguéis ali, voltam os alugados a subirem também. Nosso querido Banco Inter, essa aqui já cansei de falar, né? A comprinha ali, ela era perto do 21,64, volta uma pancadinha de alta, ela rompe um patamar parecido, exatamente com o BRKM5, 37,3 ali, região de resistência do ativo, mais uma zona de briga perto desse patamar, mas eu acho que agora ele vai dar um bonzinho de alta e buscar esse 30,73 aí, de olho no marterinho do gráfico mensal de Banco Inter, foco no longo prazo, tem uma LTBzinha a ser rompida, atenção para Banco Inter, tá? E agora as quedas, né? Lojas Renner deu uma entregada forte ali no dia de ontem, 26,98, nós temos ali 1,120 bi de volume, 43,9 milhões de ações aí, nossa Lojas Renner, é uma correção, né, galera? Não tem como negar, né? O ativo tinha dado uma esticadinha meio gigantesca mesmo, agora tá dando uma corrigida natural, não precisa entrar em pânico, e só observar até onde vai essa correção, de repente vai até os 25,60 ali, e depois seguir uma jornada de alta, tá bom? Mas o grande varejo, varejo nichado, varejo de investimento, aí tudo vai acabar acordando no longo prazo aí, atenção para estes ativos, tá? Nós temos uma Fleury, lá no 19,65, preço médio no 18,04, e o volume de 4,44 milhões ali, aquele da Fleury aí, deixando uma quedinha no dia de ontem, não é o fim do mundo, 2,82% de queda, 40,45 milhões, LTBzinha sendo meio que rompida ali, nós temos uma zona de acumulação do 17,07 até o 23,14, de olho em Fleury, tá? LTBzinha rompida novamente, é o que nós estamos esperando, uma busca ali justamente pelo 23,14, tá? Atenção para Fleury, talvez tenha uma boa ponta compradora aqui, deixa eu ver, no gráfico mensal já deu um boom de alta, né? Ou seja, um repiquezinho agora no começo do mês, não é nada absurdo, tá bom? Então não fique em pânico, que o gráfico mensal ainda é quarta-feira, mas está começando a deixar uma certa indecisão, vale a pena monitorar Fleury, caso você tenha posição, e tenha interesse em trabalhar uma posição aqui, eu acho que faz sentido, faria mais sentido perto do 17,07, mas eu acho que ainda faz sentido aqui, um trabalhinho de posição, se você quiser carregar para um longo prazo ativo, tá? BIF3, nem se fala, lá no 906, preço mede no 991, e os alugados dão uma reduzida, BIF3 é um ativo que a gente acompanha no fechamento diário, e na minha opinião está dando uma bela comprinha aqui, tem uma briga de LTA e LTB aqui, muito próxima, né? Olha lá, na minha opinião é ponta compradora aqui, principalmente pela proximidade do 881, e o fechamento desse gapzinho que está chegando, tá bom? De olho em BIF3, quedinha chata no dia de ontem, 5%, tem nem muito mais o que falar, tá? BPAN4 também deu uma quedinha, voltou aonde? Lá no 10,36, preço mede lá no 993, e o volume de alugadas dá uma subidinha, cadê, ó? BPAN4 aqui, ó, 5,22%, nós temos uma pancadinha de baixo ali no 10,36, padrão de reversão aqui no mensal, mas que está com uma LTAzinha rompida, eu acho que tem uma comprinha aqui, tá? Eu acho que tem um padrãozinho de reversão, eu acho que BPAN, mesmo com a LTA rompida, é daqui para o alto, tá? Ele fechou ali briga no 10,36 como resistência, pode observar de perto na minha opinião, eu compraria se eu estivesse buscando um banquinho aí menor para comprar, tá? E aí, Alpargatas, 27,07, cai forte aí, os aluguéis acabam caindo também, também é meio que varejo, né? LTAzinha está chegando muito próxima, LTA próxima é o que nós buscamos no ativo, tá? Então, está chegando o momento de uma comprinha, um trabalho de posição, Alpargatas, fiquem de olho, tá? Desova forte aqui no ativo, mas uma hora a queda para, tá? 21,95 e 20,84 regiões de suporte merecem a sua atenção, tá? Acho que vai ter balanço dela também, vale a pena prestar atenção em todas, na verdade, tá? Nosso mercadinho segue animado, está dando uma canseira aqui, nosso dólar também está meio cansado, não quer cair muito mais, de olho no mercado no dia de hoje, de olho na abertura das ações daqui a pouco, de olho na área de membros, para você aproveitar o cupom especial só até o meio-dia de hoje, venha ser membro do canal, garanto que você vai gostar, e ainda leva um cuponzinho ali para o pacote curso completo, vem entrar, cupom forte, atenção, tá? Fica de olho que daqui a pouco tem um vídeo de membros cripto, e vídeos durante o dia, amo vocês, até o próximo vídeo.